Eu vou lá no 3D, senhor. Eu vou lá para a festa do coco, lá no Pino, senhor. Eu vou lá na vida, hoje a coisa vai. Eu vou lá no Pino, 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 eu vou lá no Pino. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. A gente já está chegando. Não, está bom, eu estou enjoado já, com tanta foto. Vai, cara de mulher. Não foto não, é filmando. É aí que não dá tanta barriga aqui no Melhor. Oi, Jair. Leandro, Davison e Professor Cabral apresentam aqui. Isso é uma vontade de ser cor nesse vídeo. Isso é um alce, é? Não, não é. Tirolão aí. É não, pô, está filmando. Vai juntar aí agora vocês, Jair. Tá lembro. Está filmando. Vai ali, Dagoberto. Juntar aí com ele. Não, que tu tem lá. Ela veio de colô. É, que teu irmão quase que ia morrendo. E ia se afundar, foi. Olha aí, a mala que meu irmão pegou. E olha. Todo ele pergunta a mim. Ela é bonita, ela é bonita. Tu não viu? Onde da Palminha, onde da Palminha? Gente, vim aqui. Mora aqui, olha. Aqui eu sou rocheiro, rapaz. Sim, mas hoje sai tudo. Não, ele não sai não. Não, ele não sai não.